Fala galera, tamo aqui com mais um vídeo de sheltered e vamos aqui eu acabei de dar um continue né que a gente tinha parado a menininha acabou de acabar o quarto vamos usar a mãe aqui para desligar essas luzes o ruim é isso né por enquanto quando você salva e volta ele volta com essas luzes acesas eu não sei se todas eu acho que só esse de fora aqui é eu acho que só de fora porque no meu outro save as luzes que eu tenho nas os outros cômodos ainda fica apagado tá deixa eu dar uma olhada aqui que eu não me lembro que eu tava fazendo a mãe tá com sono moleque tá falando nisso pessoal falou né não fica falando moleque mãe falar os nomes né isso daí é costume eu acabo falando desse jeito mas eu vou eu vou ver se eu tento falar se eu lembrar tentar falar o nome das pessoas beleza não dá pra gente primeira mudar aqui as coisas de lugar vamos colocar as coisas de coisa de banho essas coisas tudo aqui para baixo seu banho é banho não é chuveiro banheiro eu tenho que fazer mais um um saco de dormir agora vamos ver se dá para fazer mais um saco de dormir até dá para fazer vai acabar meus nylon mas vamos fazer aqui acho que vai ter que ser aqui embaixo mesmo faz aqui vamos fazer o seguinte nick nick acorda nick você já tá você já tá bonzão pode acordar vai para o banheiro nada além a gente vai dormir mas onde diabo você tá indo não não é não é para fazer nada é para você ir no banheiro no banheiro que você tá ruim e tá chovendo vamos aproveitar o pai tá com sede pai pai você tá com sede pai você podia beber água antes tá ela tá ela tá cansada que barulho foi esse mas eu escutei um barulhão tá não sei que barulho foi esse o nick só ir no banheiro ah é o cachorro que tá fazendo esse barulho nossa pensei que era a menina que tava gemendo mano ah você tá com fome né eu esqueci de colocar comida para você o gato fica meando é tão mais fácil agora o cachorro faz esse barulho e aproveita dá uma limpada aqui pai aí então cada linha só dormir um pouco o pai já tá bom caramba não vou conseguir acostumar falando os o moleque vai o moleque já já tá bom já já pode parar você vai beber água agora você tá com sede você já aproveita também vai no banheiro não tem jeito tá ficando apertado só tô esperando a mãe acordar para poder sair deixa eu dar uma olhada aqui chuveiro tem que arrumar o chuveiro e os dois filtros lá de cima tá o por que que você tá com duas ações hein não sei porque você tá com duas ações o pai já vai terminar isso daqui então o pai vai ir lá pra cima arrumar essas coisas aqui enquanto isso acho que dá tempo pra mãe ficar boa ele tá com duas ações porque o que eu mandei ele fazer mais não não precisa ficar andando ali para cima não verdade ajuda o pai aqui a arrumar esse outro você vai arrumar esse outro é porque é só uma pessoa vai acabar demorando por enquanto né como eu falei precisa dos dos itens aqui né dos das ferramentas senão não o pessoal fica bem devagar para arrumar as coisas construir as coisas né e vamos embora vamos para lá eu sei que você tá cansoso caramba você não foi no banheiro e você tinha ido no banheiro acho que até gastou água e quem que é essa carol sandra olha como demora tá o que mais tem para eu fazer aqui eu tinha que fazer aí eu tinha que fazer essa bolsa né mas para fazer a bolsa eu preciso pegar mais nylon e mais pele o principal é essa bolsa ainda tá beleza então vamos correr um pouco vamos vamos correr um pouco até alguém acordar ou terminar de fazer as coisas aí a mãe acordou você só quer ir no banheiro né não não tem problema banheiro não precisa ir agora como é que tá o pai o pai também tá bom é só para terminar aqui beleza acabou guarda aqui que vocês já vão sair vocês vão sair aqui o moleque ainda vai demorar para voltar aí vai 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 beleza e eu vou mandar os dois eu sei que você tá com fome mas fica para quando você voltar seis dois aqui beleza vamos aqui onde que é um lugarzinho mais perto é por aqui né beleza vinte e uma águas dá para passar não é necessário passar em tudo né porque a gente não tem tanto espaço assim vamos passar só nesses lugares só ao redor peraí quanto que dá vinte e quatro ah tá bom vamos passar em tudo a gente já aproveita e dá uma olhada né aqui eu acho que ele vai passar porque tá no caminho não tenho muita certeza mas vamos fazer assim para comprovar né equipar uma arma máscara e só e aqui também máscara e uma arma e vamos embora sim agora vocês já vão como é que tava é vai e vai beleza você guarda aqui a roupa você precisa tomar um banho né você precisa tomar um banho porque você precisa comer tá vem cá tomar um banho banho vai gastar muito cara vinte e oito de água quando ele acabar o banho vai ter acho que vinte de água mais ou menos mas ele precisa tomar banho senão ele não vai conseguir comer senão ele pega infecção alimentar ou alguma coisa do tipo deixa a menina dormindo que eu tenho que usar o menino aqui para fazer o seguinte acho que eu vou ter que arrumar arrumar o chuveiro é bom arrumar o gerador e a cama também essa cama aqui de cima né como é que tá ah eu tenho que colocar combustível já já vamos colocar combustível e acelerar aqui vinte e dois de água ele gastou seis de água para tomar um banho e vamos dar uma olhada investigar quem que é você jessica corre ela tá entrando espero que seja para troca aí já aproveita e arruma esse daqui e arruma esse daqui vamos ver o que que ela quer tá ela é de troca você quer trocar tem coisas boas vamos lá tá eu quero válvula eu quero prego transistor é bom ah eu não tenho eu não tenho acho que kit médico ainda né tá eu acho que eu vou pegar transistor deixa eu ver o que que eu tinha eu não tinha nenhum bicho de pelúcia né caramba eu não tenho nenhum bicho de pelúcia vamos comida é fácil conseguir vamos dar comida aqui e um combustível aí acho que dá para pegar até o kit não kit médico não dá kit médico é caro eu vou pegar antibiótico que é caro não pega isso daqui beleza assim tá bom tá bom espero que meus personagens não se machuquem aí aí sempre quando faz troca também eles escrevem se o pessoal quiser ler né só dá um pause ali dá para ler beleza nossa para arrumar também é lento caramba dá uma agonia esse pessoal lento para arrumar aí eles encontraram itens vamos dar uma olhada comida combustível transistor eu vou chamar isso daqui de cal eu não sei se isso é cal acho que não é cal mas eu vou chamar de cal é cano fios esse é cimento já e madeira esses itens aqui para reciclagem eu não vou pegar agora porque eu não vou ter espaço mas eu vou pegar para trocar mas não vou guardar comigo a máquina de reciclagem é muito boa eu não sabia como é que ela funcionava mas essa máquina aqui ó é muito boa para você conseguir item é muito mais fácil você pega esses itens de reciclar e ele você consegue separar por outros itens né digamos que um metal uma faca você conseguiria madeira e metal então você não precisaria correr sempre atrás dos itens básicos mas a borracha e a válvula você precisa pegar pelo caminho porque pelo menos eu não consegui encontrar uma forma de reciclar e conseguir esses itens vamos dar uma olhada aqui procurar no local ele está com fome então a gente já pode comer depois com ele e a menina vai estar com sede e com fome quando ela acordar aqui ó já toma uma água e depois você vai comer vamos adiantar um pouco aí eles encontraram alguém vamos lá se for só uma pessoa não tem problema mas se for mais aí beleza nossa ele está de faca vamos ver ela tem dois de carisma e ele tem quatro vamos com ele primeiro trade vamos trocar não estou a fim de brigar agora nossa ele tem isso daqui ó mas é caro tá vamos pegar isso daqui eu te dou esse essa madeira falei um só vamos dar uma comida uma comida e um caramba como vale pra caramba esse negócio tá como eu vou passar em bastante lugar eu acho que eu vou conseguir arrumar e passa isso daqui isso daqui eu não preciso agora caramba mesmo assim não deu cimento cimento vale dois não cimento eu não queria passar agora então pega de volta pega de volta não manda pega de volta combustível caramba não dá muito certo isso aí assim beleza assim tá bom quatro comidas anti-radiation no início pelo menos antigamente não era muito normal você achar tão fácil assim né agora parece que você consegue achar com um pouco mais de facilidade vamos ver examinar itens aí comida e combustível é comum você achar então acho que não chega a ter tanto problema aí beleza esses itens de reciclagem acho que eu não vou não vou pegar não não tenho espaço então deixa aí mesmo eu tô com muito pouco espaço eu tenho que fazer aquela bolsa eu tenho que achar couro pele o que você tá fazendo você tá comendo depois você dorme pode dormir depois você bebe água não precisa beber agora nossa comida tá baixa a menina acordou aqui depois você bebe uma água eles já encontraram outro lugar vamos dar uma busca como é que tá aqui ah o chuveiro caramba eu tô esquecendo de arrumar o chuveiro eu tenho que arrumar essa cama aqui também mas antes vamos arrumar o chuveiro fix eu nunca cheguei a usar um o chuveiro ou qualquer outra coisa deixar estragar até ficar zero por cento então o que você tá fazendo não come comer isso aí depois você vem arrumar aqui eu nunca usei até ficar zero por cento eu não sei se ele só fica parado em zero por cento ou se ele quebra e aí tem que construir tudo de novo né aí não com ele quem tem maior carisma tem mais chance de troca né então vamos lá trocar beleza me dá madeira um ponto combustível não combustível eu não quero só quero madeira eu te dou esse negócio aqui caramba isso daqui vale seis me dá água então a água não vai entrar eu já tô com doze itens aqui só se eu der esses dois aqui aí a água entra beleza deixa assim deixa assim não tem problema eu tô levando cimento então eu não preciso de de cal né porque pra cadê acho que eles encontraram item encontrou item vamos ver aí mais remédio areia não areia não fio fio é bom não acho que o resto eu não vou levar não isso daqui eu tenho quanto eu tenho dois areia eu tenho dois também areia eu tenho dois e esse negócio eu tenho dois eu vou ter ah não isso aqui é cimento ah tá então tudo bem beleza assim tá bom não precisa do resto não vambora quanto que eu tenho aqui de remédio eu tenho cinco anti-radiation e oito bandagens tá tranquilo procurar no local ah tá você vai arrumar isso daqui ela vai demorar pra caramba pra arrumar isso daqui vamos correr um pouco aí examinar itens vamos pegar aqui mais comida isso daqui é bom pra dar upgrade cara eu não sei se eu deixo a água eu acho que vai chover não vai ter problema é eu vou deixar a água eu vou levar isso daqui a água é só esperar chover que não vai ter problema eu tenho que arrumar isso daqui né eu tenho que dar um upgrade nele principalmente na eficiência mas eficiência é usar pele eu primeiro preciso da pele pra fazer essa bolsa aqui ó aumentar mais quatro de slot em nylon caramba eu não encontrei nada ainda vai vamos correr que vamos ver... três... dois... 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 相